Olá, alunos do oitavo ano, estamos de volta aqui para a nossa aula de língua portuguesa de hoje, que é sexta-feira, então está sextando, mas a gente ainda tem aula para curtir com vocês. Então, olha só, intertextualidade é o título da aula, a professora vai tratar desse tema tão importante, e vamos lá, volta lá para eles, o objetivo da aula, intertextualidade, o objetivo da aula é compreender a intertextualidade como um elemento linguístico, compreender as características do gênero textual, artigo de divulgação científica, analisar a função dos recursos linguísticos que introduzem outras vozes em um texto. É, essas respostas, com certeza, certíssimas, o contexto é esse, porque intertextualidade já diz, é um texto que está ligado a outro texto, e até eu mencionei assim, muitas vezes, ou no decorrer, é difícil aparecer algo novo, inusitado, você sempre produz algo de que você já viu, uma tirinha, uma charge, você vai produzir ou reproduzir de algo que você tem conhecimento ou que você já viu antes, então, intertextualidade é essa questão, mas alguma coisa que apareceu, que eu queria acrescentar, professor, nesse contexto, porque nós vamos falar sobre isso e a importância que aparecem vozes, então, assim, intertextualidade é algo novo? Não, quer dizer, sempre pegamos algo e vamos acrescentar, aí como vamos acrescentar é que aparece aí no nosso texto, nós vamos falar sobre essas vozes, essas vozes, ela aparece direta com a opinião daquela pessoa, ou você fez como se fosse um filtro, falou, com as suas palavras, a fala daquela pessoa, tá? Agora sim, a leitura do texto, já que você já sabe o contexto aí do mito da caverna, vamos lá. Para além do mito e da caverna, o texto a seguir é a continuação daquele fragmento que eu mencionei, né, na aula anterior, vamos lá. Inguista formado na USP, o Nóbrega, começou sua carreira acadêmica estudando como foram formadas palavras compostas, como limpa-vidros, peixe-espada, etc., em diversas línguas e quais eram as características mínimas necessárias para a formação delas em qualquer idioma. No doutorado, seu foco passou a ser como os seres humanos puderam ampliar consideravelmente seu vocabulário, um campo conhecido como biolinguística. O contato com o professor Niaguar, lembra que nós comentamos na aula passada, começou a partir deste trabalho, a segunda parte. Ao tentar compreender como desenvolvemos o que chamamos de competência lexical, o conhecimento e a capacidade, olha só, aqui eu até vou parar, vou falar aqui, competência lexical, olha essa parte que entra aqui, entrou já uma voz, é uma explicação de quem está fazendo a leitura, no caso, nós, ele está explicando. Nesse hífen menor, lembra que nós mencionamos esses traços aqui, ele vai dar uma explicação sobre o texto, agora eu vou retornar aqui. Então, ao tentar compreender como desenvolvemos o que chamamos de competência lexical, o que é competência lexical? É o conhecimento e capacidade de utilizar um vocabulário para formar sentenças em um idioma. A frase, conversar, uma oração completa. Vamos lá. Então, o linguista mergulhou mais fundo nas origens da linguagem, na tentativa de desvendar como ela se desenvolveu no contexto da evolução. Um mistério ainda não solucionado pela ciência e que intriga pesquisadores no mundo inteiro. Aí temos a, eu mencionei para vocês, quando entra a fala de alguém. Há razões para se admitir que as bases cognitivas para o desenvolvimento de uma sociedade simbólica estavam disponíveis desde o surgimento dos homens sapiens, há cerca de 200 mil anos atrás. Afirma ele, ao reiterar que descobertas recentes indicam que os neandertais, uma espécie humana extinta, também eram dotados de consciência simbólica. Então, aqui está a explicação do que são os neandertais, que é uma espécie antiga. Nós estávamos falando lá da era dos primeiros humanos considerados no contexto de expedição e da criação. Na aula passada, nós falamos dos paleolíticos, que estavam ali no desenvolvimento de ferramentas, que também ainda eram nômades, que não tinha agricultura como desenvolvimento. E ele continua falando sobre essa pesquisa no contexto aí. Na sequência, eu parei para vocês e falei que tem partes ali que tem a explicação de algumas palavras, então entra uma voz, uma voz para explicar. Tem, entre aspas, ali a fala de uma pessoa que está lá, afirma. Só para vocês entenderem a parte onde temos vozes aí. Citações, no caso, no primeiro momento, direta. E uma citação, uma inferência ali que ele faz no seguinte texto. Sobre esse texto aí, pensando na questão de citações que nós vimos ontem. Qual a importância da utilização de vozes, né? Essas vozes que aparecem tanto na explicação quanto do especialista. Qual a importância da utilização dessas vozes como ferramenta linguística, principalmente na estrutura de um texto científico? Por que é importante ter esse tipo de citação? Essas vozes, elas realmente trazem credibilidade, mostra que a pessoa estudou na área, a pessoa sabe o que está falando, e principalmente na questão de acreditar, né? Fala, olha, dá crédito à pessoa, essa foi uma pesquisa de tal pessoa. Então você menciona a autoria, isso também é muito importante. Até no decorrer nós iremos fazer algumas redações, e no caso aí preparar o nosso texto, precisa ter crédito. Tudo que você pegou de alguém, aqui no Centro de Mídias, por exemplo, nós colocamos uma frase do professor Mauro. Eu tenho que falar assim, olha, essa frase foi o professor Mauro que escreveu, autoral dele, então tem que ser mencionado, tudo bem? E pensando nessas questões, tem mais aí atividades, porque eles precisam participar, embora esteja instável em chat, mas vamos lá, o Itavano, tem duas questões aí, vocês vão mandar a resposta A e B. Então, na sequência, vamos lá. O autor, naquele fragmento, nesse fragmento que nós lemos, ele cita a formação do professor responsável pela pesquisa. Eu praticamente respondi, né? Qual foi o objetivo dele de fazer esse tipo de citação, para você justificar, e B, ao descrever a formação do professor autor, informa o fato de modo sequencial, ou seja, fala como que surgiu, decorrer, de acordo com os períodos do evento, de eventos. Qual o motivo que ele escolheu, por qual motivo ele escolheu contar a história desta maneira? Então, vocês vão colocar aí, por que que ele cita, qual o objetivo de falar essa citação, importância, mas já mencionei, ficou fácil, e na sequência, por que que ele escreve numa sequência, vamos dizer assim, lógica? Eu vou dar a resposta aqui, não, vou deixar vocês pensarem aí. Então, A e a B. Eu vou colocar aí na tela para vocês as respostas, e já iremos comentar. Então, resposta sugestiva, né? Já que eu, para vocês aí, seria assim, que no contexto, ele faz, né, menciona quem era a pessoa, o que que ela estudou, qual é o grau, né, de, vamos pensar assim, de trabalho, de dedicação, porque dá maior credibilidade ao texto, além, né, de mostrar que o professor, no caso ali, ele tem experiência no que está falando. Ele está falando sobre biolinguística, a biolinguística vai além do só estudar a língua, vai estudar a parte dos neurônios, vai, entra a psicologia, já fala que é bio, né, a vida no contexto da linguagem, tudo bem? E na B, ele coloca o fato ali, a história, de modo cronológico, ou seja, na sequência que vai surgindo a história, porque, dessa maneira, como se trata de um artigo de divulgação científica, ficaria mais fácil, é mais fácil para compreendermos, né? Então, isso é importante. E na sequência, aí, vocês já podem ir mandando as respostas, qual foi, ou qual é a questão principal que foi utilizada, ou foi levantada aí, pelo autor no texto que nós lemos? Qual é a questão principal? O que o texto está falando? Tem alguma coisa que pode acrescentar? O que vocês podem mencionar? Nesse fragmento, então, nesse texto, ele faz referência sobre a pesquisa, justificando, né, por que que ele utilizou, como que é validado o seu trabalho, quais são os fatos históricos, então, ele faz uma importância, né, uma importante reflexão, aí, sobre esse estudo, sobre o objeto de estudo, tá? Então, é essa questão ali, nesse fragmento. Hoje, nós estamos nesse fragmento. Mas tem muito mais. A questão, então, desse texto, nós já falamos, até pedi para vocês explorarem mais, e tem a questão da intertextualidade, sabendo também um pouquinho mais sobre o mito da caverna, que dá para usar aí, em outras situações. Tem aí, para vocês, aí, uma definição, e uma breve explicação, para relembrar a estrutura, porque não podemos esquecer disso. Então, só para relembrar. O gênero textual, artigo de divulgação científica, ele é composto por uma estrutura, né, argumentativa, tem foco em teorias, na verdade, teorias e fatos e pesquisas, né, que vão para investigações, que podem ser comprovadas cientificamente. E vocês precisavam lembrar qual o tipo de linguagem, qual é a função e como é utilizada. Então, ele usa uma linguagem formal objetiva, tem a função de trazer o conhecimento de uma forma mais acessível, e sempre traz ideias apresentadas. A estrutura, como nós mencionamos, tem que ter começo, meio e fim.